E aí pessoal, aqui quem fala o Arcan, sejam todos bem-vindos a Tower Fortress Isso aqui é um roguelike, onde você tem que subir em uma torre O jogo tá gratuito pra celular, eu tô gravando no celular Se você estiver assistindo no celular, você pode acessar o link na descrição Onde você vai conseguir ver o vídeo verticalmente E se você estiver vendo no PC, você pode continuar nesse vídeo aqui, né? E esse jogo ele tem na Steam também, galera Só que é claro que é pago Mas eu não sabia que esse jogo tinha... Ai meu Deus do céu Tá, como é que faz pra tirar? Eu acho que eu não configurei o botão de tiro Configurei sim É que eu tô jogando emulador, né? Aí tem que configurar os botões aqui Encaranha! Não, não é pra bater em mim, cara Morre! E a ideia é, obviamente, você subir Mas além disso, é você fazer combo, gente Então quando você mata o bicho, não sei se vocês reparam Mas eu vou ganhando pontos de combo lá em cima Quanto mais combo, mais pontos você faz e libera outras coisas Deixa eu ver se eu consigo matar esse inseto aqui Chega aí Meu tiro não vai muito longe Você vai pegando outras armas também Que vão ficando mais fortes Deixa eu vir aqui pra matar esses carinhos aqui Vem cá! Morre! Não, sai daqui Não, não Não consigo descer Não era pra ter vindo aqui Era pra ter pegado aquele item, né? Mas agora já foi E o jogo tem boss também, né? Obviamente E aí, cara? Eu vou pra onde? Vou pra alguma coisa nova? Não, vou pra... A mesma fase ainda, né? Carainha Vou morrer Sapinho também Ganha alguma bateria Não sei o que que é Nossa, velho Perdi meu combo Que caveira é essa, cara? Ah, não foi tão difícil de matar Cara, que sapo chato, velho! Para de pular Vem cá que eu vou dar um redemoinho do dragão em você Você também morre Cara, essa arma que eu tô usando é muito ruim, velho É, eu gasto... Eu não sei o que que é essa parada aqui Eu tenho Eu consigo reviver? Yeah, consigo reviver Mas... Você também pode assistir um trailer se você quiser, né? Por ser um jogo pago Você também, entre os... Entre os levels Vocês vão... Vocês vão ter trailers pra assistir também, né? No caso, eu ativei o modo... Avião Eu não sabia disso Mas me falaram esses dias nos comentários aí E eu adorei ter descoberto isso aí Véio, mas que sapo idiota, cara! É... Mas quando você ativa o modo avião Eu não faço a mínima ideia qual é a função do modo avião Não sei, cara Mas quando você ativa o modo avião Você não tem anúncios nos seus jogos, né? É porque eu acho que você perde Ahá! Lança chamas, velho Agora sim Porque você perde a sua internet Eu acho que é esse que é o modo avião, sabe? Mas... Ai! Deixa eu matar esse bicho aqui Não, sai daí Aí, deixa eu dar o dash pra cima E vamos subir aqui o quanto antes Pra passar essa parte fácil Então quando você ativa o modo avião Você não tem anúncios chatos Porque tem jogo que abusa, cara Eu sei que o jogo é grátis E ficar reclamando de um jogo grátis Por ganhar dinheiro é sacanagem, né? Eu vou ficar tendo em ganhar dinheiro de alguma forma Mas tem caso que os caras, eles, velho Eles colocam muitos anúncios Tipo assim, demais, velho Eu não acho que todo jogo precisa ter anúncio pra ter um modelo viável assim, sabe? Morri, cara Vai ficando mais caro, tá vendo? É... Vamos só continuar tudo de volta Eu quero mostrar o menu pra vocês Tem vários personagens pra pegar Esse aqui é o único que tá liberado É... Como é que libera todos eles? Ah, tem que gastar os negocinho Naipi Nossa, que caro, velho Vamos pegar esse aqui E vamos jogar com ele, né? Um diferente Não custa muito caro esse aqui, não Ah, é um pouco mais rápido Tá, vamos lá A gente começou tudo de volta, será? Vamos morrer É, por enquanto não tem nada Será que eu ganhei... Ah, eu ganhei o combo matando essas coisas Véio, eu ganhei uma arma de... Ah, agora sim, velho Esse sapo tá fodido na minha mão Aê, vamos ver se consigo pegar esse combo aqui Aumentar o combo Ah lá, aranhas Vamos morrer Eu quero aumentar esse combo Não, o combo vai ficando difícil de pegar, cara Não, morre, 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 morre Droga, não deu Mais perto Ah, aquela arma não era infinita Como vocês podem ver, né? E esse tiro aqui também não vai muito longe A gente pegou a chave Que é o que a gente precisa pra avançar Ai, não Sai daqui Sai daqui, bichão Vamos subir aqui Vai pegar esse negócio Ah, esse negócio é a grana, né? Eu acho que é Agora, o que que é esse 2 barra 15? 3 barra 15 Eu não sei o que que é isso, cara Vamos ver o que que acontece quando chega no 15 E vamos ver se a gente encontra um boss também, né, cara? Que até agora eu não vi nenhum Vamos tentar não morrer A gente tá de boa até o momento Aê, vamos pegar as coisinhas que caíram aqui Eu quero a minha grana É muito importante Esse bicho aqui é chatinho Mas eu consigo dar um dash nele Né, de alguma forma De alguma forma Não sei como Vamos, paciência, paciência Aê, esse bicho dá muito negócio pra gente Calma, calma Aê Matei a aranha É meio difícil de matar no dash Esse carinha que tá muito próximo Aê, esse sapo que fica pulando Não, não, não Droga, velho Já tomei dois hits, cara É complicado Ele fica esquivando de você Agora, onde é que tá a vida? Minha vida é isso aqui em cima, né? Tem dois barrinhas aqui Acho que é Ah, eu ganhei uma vida com isso Não ganhei Não sei se é vida isso, cara Velho, olha como pula esse sapo, cara Eu acho que era vida aquilo lá, hein? Olha que sapo maldito, né, cara? Olha que sapo maldito, velho Matei o cara Mano, que difícil matar esse sapo, cara Ah não, velho Como é que eu vou passar isso aqui? Que da mãe Ah, eu vou morrer aqui Socorro, José Socorro Que difícil, cara Ai Ganhei alguma coisa aqui Não sei o que foi Mas eu vou só subir Oh, o sapo de volta Não, cara O bicho pula muito, cara Ah, consegui chegar O sapo é o pior inimigo Ai, ai Dois barra três Vamos lá Sai daí Para de voar Peguei Vamos conversar Conversar nada, velho Conversar meu tiro na sua cara Esse bicho aqui é facinho até, né? A nossa vida continuou baixa, né? Mesmo Ai, combo, combo Perdi o combo Perdi o combo Até agora eu não sei exatamente qual a função do combo, né? Vamos matar os caras Ganhar algumas coisas aqui Laser Ahá É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Leva o hit do bicho Pior que o espaço é meio curtinho, né? Cara É difícil de não tomar tiro Só chega aí Aí Não Esse sapo maldito, velho Eu vou continuar aqui Porque eu quero Avançar no Nive Pulei e não peguei o bagolex Dá pra destruir isso aqui Eu tenho a impressão que não Não, não Ai, droga Não dá pra sair da plataforma Ah, míssil, cara Que da hora Esses sapos estão ferrados na minha mão agora Ah, mas o míssil não segue, né? Eu achei que ele seguia Ele ia teleguiado, sim Mas eu acho que não dá pra teleguiar se o cara estiver muito acima, né? Aí, ó Tá vendo? Tá, peraí Deixa o... Ai Ih, rapaz Acho que é o boss Ai Ai, ai, ai Ah, fodeu Ah, não Aranhas, não Ah É muito bullet hell o jogo, né? Eu confesso Consegui ver trailer? Não Porque tá com o modo avião ligado Ah, vamos lá Ver se eu consigo chegar no mesmo momento aqui, galera Com vocês E só passar dele Vamos lá, então, galera Cheguei aqui Tô com três idas Só que eu tô com uma arma forte É, foda-se Mais três idas eu morro Ah, o fo... É complicado não poder dar dash pro lado Mas eu tô quase matando ele Ai, ai, ai Morri, velho Droga Eu não vou passar disso aqui Porque eu não tenho vida Mas vamos lá Ver se eu consigo passar isso aqui de volta Ele vai dar uma primeira investida Que eu já levei um lá na cara Ele começa a ter esse ataque aqui Será que ele chega aqui no cantinho? Acho que ele não chega aqui no cantinho Hum É, mas eu tava muito próximo da morte Ah, vamos lá Eu renasci aqui Vamos ver se eu consigo fazer alguma diferença aqui Ah, peraí Ih, ele deu a subida Olha as olhinhas embaixo Mano, essa arma aqui é impossível, cara Ela não tem range pra bater nele Ela não tem range pra bater nele Eu tenho que chegar muito próximo Ele não é um boss difícil, mas... Ah... Meu Deus, ele tá quase morrendo Ah, consegui Que coisa difícil, cara Não é difícil, é fácil Mas eu sou extremamente péssimo em jogos de plataforma Nossa, quanta coisa, velho Só que isso nem se pagou o que eu gastei, né Tipo, os bagulhacks Mas vamos ver se a gente vai abrir uma região nova Acho que eu tenho que ter duas chaves, né Pelo que indica isso aqui Acho que eu tinha que gastar as chaves antes de entrar, cara Puta que pariu, velho Tenho quase certeza que eu tinha que fazer isso Como que eu morri aqui, cara? Será que a gente começa tudo de volta desde a primeira fase? Não? Deixa eu ver se é isso mesmo Ah... Baús tiro único Naipe feito faísca Combo continuo no primeiro hit Valor da gema Interessante, tem várias coisas diferentes Inimigos 2 de HP 7 de HP Muitos cofres Tem bicho que é bom pra... Munição infinita, cara Que legal War para a zona 4 4 Não há chaves Ah... Consigo liberar isso aqui? Não Aí tem que comprar É o dinheiro cash do jogo, né Eu acho que de certo na versão... Na versão da Steam Provavelmente deve ser tudo liberado A maioria das coisas, né E não é aí, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos E até Até a próxima Tchau 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 Tchau